Ó, eu pedi uma bancada, falei pra eles, faz uma bancada pra mim, gente, olha o que que eles fizeram aqui, olha o que que eles fizeram, gente, sério, eu não gostei, não gostei, dá uma olhada aqui, vê se vocês aprovariam uma coisa dessa, eu, gente, desculpa, eu tenho que ser sincera, tá, eu tenho que ser sincera, eu não gostei, pô, eu não gostei, olha aqui essa pia, olha o acabamento, gente, sinceramente, eu não gostei, eu tenho que ser sincera, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, eu tô sendo sincera, colega, tinha o nome do seu nome, né, eu não gostei, eu amei, tá de parabéns, o serviço tá lindo, Eu amei isso aqui, gente, tá muito lindo!